Então estamos aqui na sede do Team Brasil aqui em Los Santos para ver se é verdade mesmo que o Uno de Verme é um carro tão veloz como falam por aí, vamo lá. Parece ser rápido, vamos mudar o ângulo da câmera. Parece ser um veículo rápido. Vamos para um lugar mais adequado para fazer esse tipo de teste. Aqui é o lugar certo para fazer esse teste, autódromo de trechos. É um carro que tem que ter um certo nível de precisão para dirigir, porque é um carro muito veloz. Agora vamos para outro lugar para fazer esse tipo de teste. Chegamos aqui na entrada da BR-116, uma grande BR para fazer esse tipo de teste. Vamos lá. Normalmente o Uno se prova mais rápido que uma Ferrari. Tem alguns modelos de Ferrari. Vamos ver se ele é mais rápido que o Bugatti Veyron. Note que ele tem blindagem, então ele é tão violento que tem que ser blindado para não quebrar. 429 km por hora. 430 km por hora. De fato. De fato é um dos carros mais competitivos do planeta Terra. O carro já ultrapassando o Bugatti Veyron. Não sei qual é a recorde atual, mas até onde eu sabia é o Bugatti Veyron. E esse carro realmente o ultrapassa. Vamos ter uma visão privilegiada de dentro. Realmente caímos na água agora? Depois eu vou ter que apagar esse carro. Vão. 2. 5.